Bom dia para quem estiver assistindo durante o dia e boa tarde para quem estiver assistindo à tarde. Gente, vários sites de notícias deram a seguinte informação, que uma forte tempestade geomagnética de classe G3 é antecipada para amanhã, quando uma ejeção de massa coronal, resultante da explosão do tipo X1 de ontem no Sol, deve atingir o campo magnético da Terra. Essas tempestades podem desencadear auroras a olho nu, tão ao sul quanto os estados de Illinois e Oregon, nos Estados Unidos, e poderão ser registradas por fotógrafos até em latitudes ainda menores na América do Norte. A tempestade solar pode seguir no domingo de Halloween, mais moderada e com classe G1 e G2, à medida que a Terra vai estar passando pelo rastro da ejeção de massa coronal. A EMC foi lançada ao espaço ontem após uma explosão do tipo X na mancha solar AR-2887, que no momento da liberação da ejeção estava voltada diretamente para o céu. Quer dizer, pessoal, que a ejeção, na hora que ela foi lançada, o Sol estava virado na posição da Terra. Isso quer dizer, pessoal, que quando foi lançada essa ejeção solar, o Sol estava virado para a Terra. Por isso, a grande probabilidade dessa onda de energia chegar até a Terra e causar alguns danos na rede elétrica. E essa informação é reforçada por outros sites de notícias. Inclusive, aqui está explicando isso. A explosão de partículas que está por vir poderá reforçar o surgimento de auroras e interferir em sistemas de comunicação por satélite, de acordo com o site space.com. Essa tempestade é uma das mais fortes do atual ciclo de 11 anos de atividade solar. Segundo, pessoal, as informações passadas aqui nesses sites, no momento nós não precisamos temer, pois, segundo as informações lidas aqui, a Terra absorveu ou vai absorver, porque a previsão é de que essa tempestade solar atinja a Terra entre os dias, desde quinta-feira e vai até atingir o sábado e o domingo. Mas, segundo as informações que eu estou lendo aqui, passando para vocês, a atmosfera terrestre, ela conseguiu, ou está conseguindo absorver grande parte dessa energia. Então, no momento, não, segundo os cientistas que estão falando para nós aqui, os pesquisadores, não há motivos para temermos que aconteça alguma coisa pior. Mas, pessoal, o Sol tem ciclos. A cada 11 anos, ele tem um ciclo que a atividade dele é maior, que é o caso que está acontecendo agora. O Sol está passando por uma atividade maior, ele está com um ciclo de atividade maior. E tem outros 11 anos que a atividade dele é bem baixa. Então, nesse momento, nós estamos passando por uma atividade alta do Sol. E isso pode acarretar risco para nós aqui na Terra, porque caso a Terra seja atingida por uma explosão solar e que ele emita muita ejeção de plasma em direção à Terra e a nossa atmosfera não consiga absorver essa energia, parte dessa energia, é o que vai acontecer, ela vai chegar até nós. E, além de afetar o sistema elétrico, satélites, sistema de telefonia e outras coisas relacionadas a eletrônicos, ela pode causar danos sérios a nós seres humanos e até aos animais. E, segundo uma pesquisadora, baseada em estudos já feitos sobre esse assunto, nós teremos apenas 15 minutos para sabermos o tempo até a chegada dessa ejeção na Terra. Os cientistas só poderão descobrir, eles terão 15 minutos apenas para descobrir que o Sol enviou uma grande quantidade de plasma em direção à Terra. Então, quando lançar lá, os cientistas, saindo essa ejeção solar do Sol, os cientistas vão ter apenas 15 minutos para descobrir até essa energia chegar e impactar o planeta. Então, de 15 minutos, esse é o tempo que nós teremos para nos proteger caso aconteça do Sol emitir uma grande ejeção de plasma em nossa direção. E, fazendo isso, provavelmente o planeta não conseguirá dissolver parte dessa energia que será que ela chegará até nós. E aí, sim, poderá causar grandes danos a nós seres humanos e os animais, além dos sistemas elétricos, como eu já citei, satélites, sistema de telefonia e etc. Vou continuar, então, aqui, pessoal, passando alguns trechos das informações aqui sobre essa ejeção solar que está atingindo o planeta nesse momento. A questão é que os efeitos da mancha solar AR-288 ainda continuam. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos estima haver 60% de chance de que erupções solares mais moderadas de classe M ocorram entre sexta-feira e sábado, dia 30, e já a possibilidade de uma erupção do tipo X é de 25% nesse período. É possível também que a SEMI atinja o campo magnético da Terra, gerando uma tempestade solar de categoria G3, que poderá pintar o céu com auroras visíveis a olho nu nos estados americanos de Illinois e Oregon, assim como em regiões de latitudes um pouco mais baixas que essas localidades. Também é possível que até o domingo de Halloween, dia 31, ainda persistam algumas erupções mais fracas do tipo G1 e G2. Durante a erupção, um pulso de raio-x e radiação ultravioleta, que viajam a velocidades da luz e, portanto, chegam em apenas 8 minutos, extrema atingiu nossa atmosfera, mas ela é eficaz em absorver esse tipo de radiação. A nossa atmosfera é preparada justamente para se defender dessas ejeções do Sol. Então, toda vez que o Sol emite essas rajadas de energia, a nossa atmosfera age como um protetor da Terra. Então, ela filtra essa energia e chega pouca coisa até nós. Então, essa é uma das funções da atmosfera terrestre, é de nos proteger contra esses eventos cósmicos. A SEMI deve chegar ao planeta em 30 ou 31 de outubro, mas previsões mais precisas podem chegar nas próximas horas. No caso aqui, eles estão se referindo à quinta e à sexta-feira, pessoal. A erupção parece ter originado de uma mancha solar catalogada como AR-2887, atualmente posicionada no centro do Sol e voltada para a Terra. Talvez ainda haja mais erupções por vir, já que dois flares já foram produzidos, uma de classe M na terça-feira, dia 26, há ainda outra mancha solar ativa, chamada AR-2891, que disparou um flare recentemente de classe M, enquanto caminhava para o centro do disco solar. Em relação ao nosso ponto de vista, esse processo de giro da mancha levará cerca de duas semanas. Embora o tom da notícia possa parecer alarmante, enfatizamos que não há risco algum, ao menos por enquanto. Antes de terminar o vídeo, pessoal, eu queria pedir para que vocês deixem um like, comentem e, para quem não for inscrito, se inscreva no canal.